A referência agora é assim, sábado, meio-dia, interagindo com você, o telefone aparecendo para você mandar aquele WhatsApp. Quem mandar aquela mensagem para a gente em qualquer parte de Castanhal, através das redes sociais, Facebook, TV Castanhal, vai concorrer óculos, isso mesmo, tá? Então você não pode perder essa grande oportunidade.